Copiou? Nossa! A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa Vasco é um talibã, nossa A CIDADE NO BRASIL 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 Mas que é o talibã, nossa c... A CIDADE NO BRASIL Copiou? A CIDADE NO BRASIL PASCO É O TALIBAN, nossa c... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Copiou? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PASCO É O TALIBAN, nossa c... A CIDADE NO BRASIL 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 Mas que é o talibã Nossa c... Nossa c... Copiou? Nossa c... Copiou? 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 Vasco é um talibã, nossa c... A CIDADE NO BRASIL Copiou? Nossa c... A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Copio? Nossa... E... 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 t Se inscreva no canal. 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 E aí Copiou? Nossa... E aí 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 Copiou? Nossa! Copiou? 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 Há! 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 Fá! COPIOU. FÁ! Nossa! Se inscreva no canal. 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 E aí Copiou? Nossa... E aí 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 E aí